O Dr. Renato Tadde gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer basicamente uma pergunta. E eu gostaria de fazer uma pergunta? São três nela, mas vou ser breve. São três. Ok. Primeiro, o senhor está aqui no Brasil. Você está aqui no Brasil? Para, além de tudo, aprimorar a qualidade dos produtos e serviços do Brasil. E produzir serviços do Brasil sem alergia, nosso projeto. E fazendo isso muito significativamente e maestralmente. E pode ser que no Brasil, ou em qualquer outra parte do mundo, outras organizações tenham esse mesmo interesse. Além dos pacientes que nos assistem, que sofrem de tanto alergia quanto outras patologias associadas. Ou desde outras patologias associadas. Possam querer consultar com o senhor sem precisar de ser em Minnesota, nos Estados Unidos. Se teria condição de consultar online, remotamente. E além disso, outras instituições de ensino e pesquisas brasileiras, pode ser que tenham o interesse de desenvolver pesquisas e programas de ensino em conjunto. Como que essas três entidades poderiam entrar em contato com o senhor para que isso possa acontecer? Porque isso pode ser possível. Ok. Isso é uma muito boa pergunta. A questão de fazer a telemedicina. Ok. A questão de fazer a telemedicina. Eu faço atualmente. Eu faço isso. Isso. Nos Estados Unidos, tem muitas regras no Estado. Entre os Estados. O médico. Ele pode decidir ter uma licença. De praticar a medicina em todos os Estados que ele quiser. Mas é muito caro. Então, os médicos escolheram os estados onde eles querem praticar a medicina e fazer a licença em esses estados. Então, ele acaba escolhendo alguns estados onde ele quer praticar a medicina e tudo mais. Então, com a Covid, muitos estados relaxaram as regras de praticar entre estados. Mas, ainda, sempre. Não é prudente. De praticar a medicina em um estado onde você não tem a licença. Que não é praticar a medicina em um estado onde você não tem a licença. Isso pode causar problemas. Isso pode causar problemas. Mesmo na telemedicina. Mesmo na telemedicina. Mesmo na telemedicina. Mesmo na telemedicina. Então, o que seria bom é fazer a telemedicina nos estados onde nós temos a licença. Mas essa legislação não se aplica aos países estrangeiros. Então, se os pacientes estão no Brasil, querem ter um médico nos estados unidos, eles têm a possibilidade de fazer a telemedicina com médicos nos estados unidos. Se tem pacientes na Europa que gostariam de ver médicos nos estados unidos, eles podem fazer a telemedicina. Então, no mundo inteiro, os outros países podem ver médicos nos estados unidos através da telemedicina. Podem fazer a medicina através da telemedicina. Se o país não tem nenhum problema. Então, para mim, se tem pacientes no Brasil que gostariam de fazer a telemedicina, eles podem nos contacter em nosso site web, integrerimmunitymd.com. E todas as informações estão lá. Bom, há um questionário que devemos remplir, um questionário de 27 pages. Tem um questionário de 27 pages. Em linha. Em linha. Eles vão remplir o questionário e isso nos permite saber quais são os seus problemas, se nós podemos nos ajudar. Então, o questionário pode ser preenchido online e a gente vai poder saber todas as questões onde pode nos guiar para ajudá-los. A grande coisa para o Brasil é que nós temos o Brasil sem alergia. Então, nós podemos fazer essa colaboração. Os pacientes que podem vir à clínica do Brasil sem alergia. Será fácil para eles de poder fazer essa colaboração e de contácter. E então, os pacientes mais difíceis. Nós podemos decidir de tomar conta desse paciente, de cuidar desse paciente juntos. Nós podemos decidir de cuidar desse paciente juntos. Se tem instituições que são interessadas em trabalhar conosco, O que nós podemos fazer? Como eles podem nos contácter? O que nós podemos fazer? Como eles podem nos contácter? Isso é uma ótima questão. Porque o que nós decidimos fazer é licenciar o curso que nós temos para as universidades E para as outras instituições governamentais que gostariam muito a ajudar os pacientes. Ou bem que eles gostariam de ajudar os estudantes a compreender isso melhor. A introduzir essa conhecimento no mundo inteiro. Então, se eles quiserem, eles podem nos contácter no nosso website. E ver como é que a gente pode colaborar. Então, eu estou aberto a isso. Eu faço muitos encontros com os médicos. Para discutir como é que a gente pode introduzir esse tipo de coisa na leur prática. E como nós podemos introduzir essas coisas nas suas práticas médicas. E cada semana, eu tenho 20, 30 pessoas. Eu tenho 20, 30 pessoas. Para tentar fazê-lo compreender melhor. Então, isso está aberto ao Brasil. O início está aberto ao Brasil. Então, se os pessoas aqui estão interessados, nós podemos fazer estudos, nós podemos fazer colaborações que serão profitáveis a todo mundo. Então, nós podemos fazer estudos e colaborações que serão apreciadas por todos. Lembrando que o Brasil sem alergia, o professor Benoatano é consultor científico do Brasil sem alergia. E que nós estamos, junto com a FASC, o professor Tazio Genato, montando um curso para médicos aqui. Sim. Ok? E sem muito pouco tempo, vocês já terão notícias. Provavelmente, no início do ano que vem, já terão notícias para cursos para médicos. E provavelmente, probablement avec maîtrise. Provavelmente, com mestrado chancelado por universidade americana. Provavelmente, com mestrado chancelado por universidade americana.